olá amigos do youtube estamos aqui para mais um vídeo e temos um novo jogo no canal chamado pkxd e vamos aqui jogar o que que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu é preciso en querer ok o meu nome é o bicho gato o que gato está a me seguir eu acho que é o meu animal de estimação o que que é isto estou a fazer-lhe festinhas o que é que é isto ah, dá para lhe pegar alcohol nós estamos num mundo e as árvores estão feitas de doces de fich o meu nome é o fich ok e a minha casa bem vindos à minha casa é a melhor de todas neste mundo ok só vou brincar não é nada melhor não tem nada desculpem esquecem de ter os imóveis e vamos o que que é isto aqui ah então me transportei o objetivo do jogo é fazer amigos e explorar o mundo e explorar o mundo não tem nada vamos para ver aqui Tchau. Ok, sapatos, quero isso, mas custa 60, acho que são gemas, não sei, não sei bem o que é que é isso. Não tem dinheiro para isso, eu acho que isso é do menino, isso também é do menino, não, não quero comprar, e cancelar, ok, loja normal, é normal, é as mesmas coisas, mas normal, ok, consegui, o que é que é isto? Feliz aniversário, o que é que é isto? Feliz aniversário, o que é que é isto? Feliz aniversário, o que é que eu acabei de dizer? Ah, pois esqueci de me dizer, eu ouvi dizer, que o TKXD hoje faz um ano, e há um evento global, ok. Feliz aniversário do TKXD Desafio dos pontos, ganho points, cuidando do seu pet, ou jogando o desfile de pets, ou Crazy Run. Desafio da caixa ao tesouro, colete estrelas pela ilha PKXD, 39 estrelas aparecem a cada dia, ainda existem 25 estrelas escondidas hoje, estrelas não aparecem dentro de prédios. Ok, boa dica, boa dica, boa dica. Desafio da caixa surpresa, onde está a caixa surpresa? desafio da caixa e com a caixa surpresa. Desafio da caixa surpresa. Desafio da caixa surpresa, mas que é um lugar a manter a caixa surpresa que três vezes? Desafio da caixa, e ai, a caixa surpresa? Espero que tenham gostado do vídeo, horas de diversão, mas cuidado com os estudos. Adeus!